Ah, isso aí foi sorte! Isso aí foi sorte! O timing foi bonitinho pra você! Meu Deus, ele não matou nenhum! Oi, 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 oi! Caralho, mano! É melhor um na mão do que dois voando, pô! E ele tá vindo aqui ainda, véi! Cintura marugava, cinco meses. Piu! Piu! Olha ele, véi! Olha ele! Olha ele! Olha!